Música Tá bom, eu vou te dar Eu sei que é só hora de comer Vem Ei, sou mal criada É que eu estou com muita fome Psiu, senta Seca Pica Ok Vamos dar coisa já, cara Sua porção no dia já acabou No dia não, né O café da manhã já acabou Tá com medo já Opa, aquela rotadinha de leve Vem Tá bom Você come mais Salute Terminado? Quer mais? Tá bom, né, mamãe? Come tudo, paizão Come tudo, paizão Tchau Tchau